Você não vê nada, olha. Vem aqui para mim. Você é a cara que manda o seu cunhado. Você vê que eu não sou médico. Não, não, para ver o que tem aqui, eu não estou gostando disso. A gente vai engolir e parece que é uma coisa assim, olha. Que dói assim? É, na costela, você está entendendo? É. Olha, assim, mexe para mim, mexe. Pode mexer à vontade mesmo para você ver, olha. Olha, olha, olha o que que sai, olha. Pode punhar a força mesmo assim para você ver, olha. Olha. Olha, olha o que sai. Você está vendo? Eita, seu Gilberto. É? É uma coisa, rapaz. Você está vendo? Não é uma coisa. Mas é que eu não entendo, né? O senhor tem que ir no médico fazer uns exames, seu Gilberto. E o Maringá, rapaz. O Maringá dá, mas aqui eu não sei se dá, rapaz. Isso que eu estava querendo uma oportunidade, nem se você está me pagar. Não, sim. Eu dou até risada assim porque, tipo, se a gente não é mesmo, né? É. Eu sei, eu sei. Tem que ir lá. Só o médico tem que fazer os exames e passar nas máquinas. Não, o papai ver que a garganta está inflamada. Aham. E... Mas não sei que nem aqui chegue uma coisa, algum enrosco, rapaz. Leva uma dor quando a gente vai deitar que você precisa de ver aquela dor, rapaz. Vamos lá, Wendt. Bora, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Tipo assim, a gente trouxe meio que um básico para ele. Um básico, né? Ele tem bastante coisa ali. Cara, mas ele está mal da saúde, hein? Tá, velho. Ele está reclamando muito de dor na garganta. Ih, rapaz. Não está conseguindo comer direito. Muito. Obrigado, né, Wendt? Tá bom, né, velho. Tem que ver o que a gente pode fazer para ajudar ele, né, velho. É, então. Vamos ver aqui, velho. E aqui é longe de tudo, assim, de farmácia, de hospital. Um local muito afastado, né, Wendt? É, bem longe, velho. Bem distante. Abriu o caminho aqui, né? Ficou bom? Abriu para essa estradinha aqui, né? Pode vestir, Seus Gilberto. A gente trouxe umas coisinhas aqui para o senhor. Perinho dele. Aqui para o senhor dar uma olhadinha, eu trouxe um presente aqui para o senhor. Ó, a gente trouxe uns negocinhos aqui para o senhor ver o que tem aí certinho. Eu trouxe um presente para o senhor. Era para eu ter vindo antes, mas como eu falei para o senhor é muito longe, muito corrido para ele, eu não consegui vindo. Mas vou guardar um presente para o senhor. Feliz dia das pastas para o senhor, amigo. Você gosta de chocolate? Eu queria mesmo ficar muito frio. Imagina. Se o coração vai para o senhor. A gente gosta do senhor demais da conta, rapaz. É que a gente, é que é muito longe. Se fosse mais perto, não ia vir todo dia aqui. É que não é longe, mas sempre que dá, a gente tenta vir sim. Eu sei, rapaz. Eu sei que é longe. Eu sei. É isso aí, Seus Gilberto. E a gente trouxe umas coisinhas aqui, ó. Tem uma carne aqui, eu acho que é bom o senhor apanhar na geladeira, porque senão vai... Não, então põe aí. Pode apanhar. Senão vai acabar estragando, né, ó. Tuxando umas bandejinhas aqui, ó. Coisa prática para o senhor fazer aí, uma misturinha aí. Pode apanhar aí. Eu acho que eu vou apanhar aqui embaixo para o senhor Gilberto. Pode apanhar. Ele não estraga aqui, hein. Aí aqui tem mais... Tá bom. É uma linguiça também? Tá bom. Aí aqui é mais... Macarrão... Não sei, Gilberto. Aí depois o senhor... Ó, fez uma sardinha. Ah, Gilberto. O senhor gosta, né? Ah, Gilberto. O que a gente pode fazer, a gente faz para o senhor? Pra começo, é isso daí, viu, cara. É desde o jeito que eu tô falando que o senhor. E o senhor não tá conseguindo... Eu comendo eu tô. Só tô com esse negócio meio ruim aqui. Sim. Esse negócio meio esquisito. E a casa do senhor aí, como que tá? Pode dar uma olhada, seu Gilberto? Não, pode olhar. E a televisãozinha, tá funcionando? Tá funcionando. E a casa agora tá 100%, né? E depois que a gente tirou aquela mala, velou, né? Pega, sim. Aí também tirou a mala, jogamos sal ungido, água benta pra tudo lado. E queimamos a mala foi... Ah, que ideia, Gilberto. Só que eu tô ficando... Ah, tá sendo sardinha aqui também? É, eu comprei aquele lápis. Prático? Aqui, comprei. Hoje eu fui no mercado. Ah, você foi hoje? E como que o senhor vem? Hã? Como que o senhor vai? Já bem? Não, eu vou e o rapaz me traz daqui. Ah, aí, ó. É isso aí. Que ideia? Pode desligar aqui, seu Gilberto? Pode. Pra não dar direitos autorais aí no vídeo. Vamos ver como que é a casa dele aqui, ué? Pode ver aí. E esse quarto aqui o senhor tá... Eu não tô usando ele não. E por... Não tô usando aqui não, né? Não. É, rapaz. Tem mais coisa aqui também, velho? Tem sal. Ó. Ah, tem mais coisa aqui. Tem vela ali? É, eu comprei. Fiz uma comprinha hoje aí. Alguminha, rapaz. E o... Uma comprinha boa hoje aí. Tá me atacando esse daqui. Tá me atacando esse daqui. Tá me atacando esse daqui, mas eu tô... Tô bom. Vamos aqui fora aqui, que tá mais preso, não tá? Tá mais preso. E o... O senhor tá sentindo dor na garganta então. Tem dor na garganta, né, rapaz? Tem dor na garganta, rapaz. Tá. Põe um pouco aqui, ó. Tenta um pouco aí. Tem cara. O senhor não... Pai, gente um pouco. O senhor não quer que a gente leva pro senhor na farmácia pra... Pra poder ver a garganta e já pegar o remédio? Pro senhor já... Que que você acha que vocês acham? Não vai custar? Porque eu tô doente, rapaz. Não, mas leva você sem problema algum. Se o senhor aceitar, a gente leva, né, velho? A gente leva. Sem problema algum. E lá é bom, seu Gilberto, que daí o... O rapaz lá já olha só a garganta e já sabe certinho o que que aconteceu. E ele te dá o remédio certinho pro senhor tomar. É, a garganta é inflamada. Ele vai dar um anti-inflamatório ali, alguma coisa pro senhor. O senhor toma. Rapaz, porque quando chega a noite, ele precisa de ver, rapaz. A noite... Ataca. É... Começa a doer, doer, doer. A gente desanima. Não, vamos... Vamos... Vamos levar o senhor então na... Na... Numa farmácia, né, ué? A gente vê se o farmacêutico consegue resolver a situação. Se não conseguir, a gente dá um jeito de levar o senhor no hospital. Só que no hospital, ali vai ser o atendimento ali também que não... Não, não vai precisar não. Se você quiser me levar na farmácia, eu levo. Porque eu tô doendo assim por dentro, na farmácia. Se o senhor estiver de acordo, a gente leva o senhor, ô, seu Gilberto. Hã? Se o senhor estiver de acordo, a gente leva o senhor. Se eu estiver de acordo é sim, eu sei, porque eu não sei se empata... Não... Não, pra nós não é problema nenhum, não. A gente leva o senhor lá. A gente leva o senhor lá. Aí eu queria, viu... Só pega um documento seu caso precisa, né? É bom. Não sei se é preciso. Pega um documento do seu. Eu tenho documento aí, eu tenho documento. Tá, pega um documento e vamos lá que a gente leva o senhor lá. É, né? Aí se precisar de algum remédio, pode ficar tranquilo que eu pego lá e compro com o senhor. Pode ir, só pega o documento lá. A gente vai levar o senhor lá. Ah, é bom, né? Fala lá, rapaz. Eu vou lá, então. Eu vou com essa. Eu vou com essa. Ah, é bom, né? Foda, né, cara? Ele sozinho aí fica sentindo dor, de noite não tá conseguindo nem comer direito, né? É, então. Vamos levar ele lá numa farmácia, o farmacêutico lhe dá uma analisada, que daí ele já tem mais experiência. Ele sabe como funciona, né? Isso aí vai ser o meu remédio certo pra dar. Sim. E caso ele precise também futuramente ir no médico, a farmácia não resolve, a gente também leva ele. Eu acho que ele tá tomando banho ali, né? Eu acho que tá, velho. Nessa parte aí, né? Tá meio molhado, ó, um monte de sabonete ali. Acho que é aqui mesmo. Mas é isso aí. Vamos fazer isso, então. Vamos dar um jeito de levar ele pra lá, pra farmácia. A gente... A gente grava tudo isso aí pro pessoal ver. Vamos gravar. Acompanhar, né? É isso aí. É isso aí. Vamos ver no que a gente puder ajudar, a gente ajuda. É isso aí. Acho que ele ficou feliz do ovo de clássico, né? Ah, ficou, é. Acho que ele ficou até um pouquinho emocionado, né? É isso aí, velho. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vai acompanhando que a gente vai levar o senhor Gilberto até uma farmácia fazer um atendimento. Se for preciso, a gente vai levar no hospital. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas eu acho que é só por causa da garganta inflamada. Um anti-inflamatório já vai resolver. E é triste garganta, velho. Eu tô... A minha voz tá minha e esse dia tá complicado por causa da garganta, velho. É isso aí, então, galera. Vou encerrar por aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Poi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.